É engraçado, né? Para a saúde nunca tem dinheiro, sempre tem dificuldade. Para outras áreas o dinheiro aparece com uma facilidade enorme. É um absurdo, né? Paulo, uma boa noite para você. Boa noite, Udiane, boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando aqui no ND Notícias. A gente falou de um assunto sério, delicado e a gente segue porque o assunto agora também é polêmico. A gente fala da liberação da caça esportiva de animais, pois é, e com uma alegação do autor do projeto que parece que não convence, né, Paulo? Mas não convence nem um pouco, nem um pouco. Eu não sei o que deu nesse deputado, né? A família real britânica, só para vocês terem uma ideia, a família real britânica tem uma tradição, uma tradição no mínimo polêmica, a caça a animais e aves. E é um costume se reunir uma vez por ano em torno da rainha Elizabeth II, na Escócia, para uma espécie de disputa de quem abate o maior alce. O príncipe Henry, ele renunciou a esses eventos influenciados pela esposa dele, a Meghan Markley, que é ativista dos direitos dos animais. Já começou uma fissura, porque enquanto isso, o irmão dele, o príncipe William, introduziu o filho de cinco anos à caça de aves. Embora a caça esteja fortemente ligada a fatores culturais, e, principalmente, a graves impactos sobre a natureza, ela se divide entre as crenças de uma sociedade urbana com uma tendência muito mais protecionista e as comunidades rurais, sendo, inclusive, responsável pela dieta de diversas populações espalhadas pelo Brasil. Esse país é muito imenso. Mas o que está na ordem do dia é um projeto assinado por um parlamentar catarinense regulamentando a prática da caça esportiva de animais no Brasil envolvendo atos de perseguição, captura e abate. Só para vocês terem uma ideia, atualmente apenas o javali tem caça permitida, até porque ele é considerado um predador reprodutivo e de espécie exótica. Só que o autor desse projeto, esse aqui, o deputado, o deputado Nilson Steinsack, ele é do PP, aqui do Estado, Partido Progressista, Esse senhor argumenta que a proibição da caça em nosso país não oferece nenhum ganho à conservação das espécies e manutenção de habitats. Ele defende a regulamentação afirmando que dará que dará ao Estado brasileiro, esse projeto que ele inventou, a condição de conhecer a realidade da fauna e suas limitações. Ou seja, o ilustre parlamentar catarinense defende que liberar a caça esportiva vai permitir maior conhecimento e preservação da fauna animal. Ou seja, a liberdade de matar para maior condição de preservar. É impressionante isso. Pois é, a lei discorre sobre a licença, ela discorre sobre o uso de armas, ela discorre sobre a fiscalização. E tem um detalhe que chamou a atenção nesse projeto. É sobre punição. A lei não permite a comercialização dos animais abatidos e muito menos maus-tratos, ressalvando que não configuram, olha o detalhe, não configuram maus-tratos, eventuais lesões ocasionadas em cães envolvidos na atividade da caça esportiva. Está tudo, está tudo errado aí. Estão lá no Congresso discutindo sobre isso, enquanto o brasileiro continua roendo osso para tentar sobreviver. tema na contramão da preservação e principalmente da proteção animal. Um esporte contestado e fora de propósito. Pelo visto, para determinados deputados, trata-se de um tema de importância vital para o país. para não dizer que é uma piada de mau gosto. e para não dizer que é um tema de importância vital para o país. E aí, vamos lá.